Previsão do Tempo, Jovem Pan. Destaque para a previsão, Norte e Nordeste do Brasil, Paula Nobre. É isso, Tiago. Vamos a essas regiões agora, Tiago e Adriana. Essas regiões que tem previsão de chuva, sim, para hoje, terça-feira, último dia do outono, inclusive. Ontem, segunda-feira, nós havíamos comentado sobre a aproximação de uma frente fria sobre o território baiano. Essa frente fria provocou volumes expressivos de chuva, principalmente falando sobre a capital Salvador. Foram mais de 90 ocorrências registradas em relação à chuva muito forte. Boa parte dessas ocorrências que foram registradas eram ocorrências, inclusive, de possíveis transtornos, possíveis desabamentos, deslizamentos de terra na região. Para hoje, tem mais chuva prevista em uma área que vai desde a capital Salvador, mais uma vez, pegando o recôncavo baiano, passando por Sergipe, toda a faixa leste do Nordeste, mais uma vez, chegando ao litoral do Rio Grande do Norte. Essa chuva deve ser forte, mais uma vez, com volumes expressivos para hoje e altos acumulados de chuva. Maranhão, Ceará, Piauí, essas áreas com chuva mais fraca para hoje, não chove hoje no sertão nordestino e também no interior do Nordeste, como é o caso do interior da Bahia, que continua muito quente e com umidade relativa do ar muito baixa. Em Salvador, hoje, o dia amanhece com 22 graus, a máxima chega aos 27 durante a tarde, previsão de chuva forte para hoje e amanhã também a mesma condição. Na região norte do Brasil, as áreas de tempo firme crescem mais em comparação com os últimos dias, é por isso que hoje não chove no Acre, não chovem áreas mais ao sul do Amazonas, sul do Pará também, Tocantins com previsão de tempo firme. E os temporais se espalham em uma área que vai desde o Roraima, áreas do norte do Amazonas, Pará também e Amapá, mas são pancadas de chuva mais isoladas que intercalam com períodos de sol e muito calor. Rio Branco, hoje, máxima de 31 graus, 32 graus amanhã, a chuva vem em Rio Branco, capital do Acre, apenas na sexta-feira, ainda assim de forma mais isolada e rápida. Daqui a pouco a gente volta com mais previsão do tempo para falar sobre a região centro e sul do Brasil também. Pois é, o frio por aqui. Paula Nobre, até mais tarde. Até mais tarde.